Mas o assunto agora é Paraguai, porque o Paraguai deve produzir entre 9 milhões e 170 mil toneladas na expectativa do Departamento de Agricultura norte-americano e 10 milhões de toneladas de acordo com o Ministério da Agricultura daquele país. Independente de qual instituição está com o dado correto, vai ser uma safra recorde, a maior da história para os paraguaios. Aliás, colheita de lá já vem praticamente conclusa de acordo com os dados do Ministério da Agricultura apresentados na última semana. Vamos ver agora como é que estão esses números. Você tem aqui comigo a produção de soja lá no Paraguai, com as duas instituições aqui trazendo as suas previsões. Ministério da Agricultura e Ganaderia do Paraguai aponta para 10 milhões de toneladas. Departamento de Agricultura norte-americano, 9 milhões e 170 mil toneladas de soja. O Paraguai que vem ter tido, pelo menos nos levantamentos do Departamento norte-americano, tem tido evolução na expectativa de produção. Quanto mais próximo do final da colheita, mais se elevou esses dados. Pode mudar a tela aqui que nós mostramos que a temporada 14-15 teve 8 milhões e 150 mil toneladas de soja, 15, 16, 9 milhões e 170 mil. O mesmo número a gente tem aqui na 16, 17, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. E que tem crescido também para os paraguaios a ocupação dentro do mercado internacional com soja. As exportações são maiores. Observe aqui os dados. Observe que a 14-15 os paraguaios exportaram 4 milhões e 490 mil toneladas de soja, 15, 16, 5 milhões e 400 mil. A 16, 17 vem em linha, de acordo com o Departamento de Agricultura americano, com aquilo que havia ocorrido uma temporada antes, 5 milhões e 300 mil toneladas de soja sendo exportada pelos paraguaios. Inter Deadpool 3 4